Música 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 O ambiente à distância, ele só se torna realmente um ambiente de aprendizagem se a gente provocar esses estímulos de forma correta. E vocês ajudaram muito nisso aí. Então, esses estímulos partiram principalmente dos nossos tutores, mas teve uma reação muito positiva de todos vocês, vocês se comprometeram demais com esse processo, que a gente se sente muito honrado em finalizar essa quarta turma dessa forma, num espaço como o Museu, que se torna agora, a partir de agora, um parceiro dos mais importantes da Universidade do Futebol. Então, pessoalmente, em nome da Universidade do Futebol, professor Medina, queria agradecê-los muitíssimo por a gente finalizar essa turma dessa maneira. E eu vou passar a bola rápido hoje. A gente tem também o privilégio de contar com o Eduardo Barros pela manhã, para falar sobre a evolução das metodologias de treinamento, um assunto fascinante, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Esse conteúdo também está disponibilizado à distância. Seria muito bacana vocês também terem a oportunidade, dos que estão presentes aqui, terem contato com esse conteúdo rico, que dá um olhar fundamentado sobre a evolução das metodologias. E, sem dúvida alguma, isso é importante para quem está dentro de campo ou quem está fora de campo. Às 11h30, 11h45, eu estou pegando aqui uns minutos a mais do Edu, nós vamos ter a oportunidade de fazer um tour aqui no museu. A nossa equipe está aqui fora, a gente vai orientá-los, a gente tem a bilheteria aqui do lado. É um passeio riquíssimo, culturalmente, para quem gosta do futebol, apaixonado por futebol, quem ainda não visitou o museu é imperdível. Depois a gente tem o almoço aqui no restaurante, também ao lado, que a gente vai passar mais informações após a fala do Edu. Depois do almoço, o Eduardo Freeland, outro amigo nosso, que coordena as categorias de base do Botafogo. Também um jovem brilhante, que vem trazendo ainda mais inteligência para gerir o desenvolvimento de talentos. É uma fala imperdível também para todos nós. E após a fala do Eduardo Freeland, a gente vai ter uma mesa de discussão muito rica também sobre os caminhos do futebol brasileiro, com participação de pessoas ligadas ao bom senso, de alguns amigos jornalistas, e de pessoas que possam trazer ainda mais luz a esse momento importante do futebol brasileiro. Nós estamos vivendo uma crise sem precedentes no país, o futebol é um reflexo da sociedade, então, igualmente, nós estamos vivendo um momento único no futebol, onde uma pirâmide toda vem se desmontando, e a gente também não pode ser ingênuo e achar que vai sair o bem, o mal vai entrar o bem no futebol. Eu acho que a correlação de forças muda e a gente pode, sim, ter muitos avanços nesse momento e o nosso dever aqui na Universidade do Futebol realmente é, como eu sempre falo, é criar massa crítica. Quanto mais gente puder participar dessa transformação, com conhecimento, mas principalmente com atitude, mais rapidamente a gente vai fazer essa transformação acontecer. Eu queria passar a palavra para o Eduardo Barros e muito obrigado, mas uma vez, para todos. Bom dia a todos. Vou fazer rapidamente uma apresentação. Antes da apresentação, gostaria de agradecer pela quarta vez a Universidade do Futebol por proporcionar este momento para mim. É uma responsabilidade muito grande e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho buscado, que eu tenho lido, que eu tenho estudado e que tenho praticado ao longo da minha ainda muita trajetória profissional. Na primeira oportunidade que eu encerrei o curso de gestão técnica no futebol, a turma 1. Eu ainda estava em um clube pequeno do futebol brasileiro, o Grêmio Novo Horizontino, que recentemente acendeu a primeira divisão do futebol paulista. Nas outras duas oportunidades, eu estava já em outro clube, ainda desempenhando uma função de uma importância menor em uma escala de formação dentro da categoria de base deste clube, que era o Atlético Paranaense. E hoje, na quarta turma, eu venho novamente num grande clube, não mais no Atlético, mas no Curitiba Futebol Clube. Dessa vez, exerço a função de técnico da categoria sub-19 deste clube. que é um clube de muita importância no cenário do futebol brasileiro e que tem pensado, assim como todos vocês, as transformações que nós precisamos fazer para o futebol brasileiro evoluir. Eu acho que essa deve ser a grande morte de muitos de vocês terem feito este curso. Só para eu ter uma ideia, dos que estão aqui, quantos fizeram o curso de gestão técnica? Esse é o atual, exato. Quase todos. E quantos já fizeram o novo em 10? Pergunto para que eu... Já não viu lá. Pergunto para que eu tenha uma ideia para não ser repetitivo. É porque a aula, ela vai ser uma síntese, a palestra de hoje, ela vai ser uma síntese das duas aulas com alguns elementos que no ambiente à distância talvez não seja tão rico a discussão quanto nós podemos provocá-la aqui. Módulo, como vocês conhecem, é a evolução da metodologia de treinamento no século XXI, composto por duas aulas. a primeira aula é o jogo de futebol, a evolução do jogo e do treino e dos elementos para construir um futebol de qualidade. E a segunda aula é a metodologia de treinamento. Não dá para falar do treinamento sem antes, e da evolução dele sem antes falar do jogo. Por isso, a divisão e a composição do módulo em duas aulas. E uma proposta metodológica aplicada ao futebol. É uma pergunta para que vocês refletirem. Nós não teremos tempo amplo para discutir cada slide mais aprofundadamente. Então, algumas questões vão ficar somente nas reflexões internas. Eu queria que vocês respondessem a vocês mesmos quem está ou se você está satisfeito com a situação atual do futebol brasileiro. Sobre várias perspectivas. Você pode pensar tanto na sua área de atuação, se você atua com o futebol, ou como você vê hoje todo o contexto, todo o cenário do futebol brasileiro. Seja na formação, seja na gestão, seja no público presente nos estádios, seja no nível dos treinadores do nosso futebol, seja no nível da formação do nosso atleta, seja da nossa seleção brasileira, ou de qualquer outra, de qualquer outro cenário, no contexto que você consiga refletir. refletir. Pensando na evolução do jogo, em 2012, o professor Dina foi muito feliz quando, na composição de um resumo inteligente, ele queria abordar já a evolução da metodologia de futebol, a provocar uma reflexão para todos os profissionais de um momento, direto negados ao futebol, ele disse que provavelmente, isso em 2012, provavelmente em 2014, nós veríamos um negado alemão, para que esse país, nos últimos anos, tinha desenvolvido desenvolvido em relação a essa modalidade. Se nós pensarmos na linha do tempo, nós podemos observar ao longo dessa linha, diversos legados, diversas escolas que deixaram marcas significativas em relação ao jogo de futebol. Nós temos o legado brasileiro com o tricampeonato, nós temos o legado holandês com a escola do Rios Mitchell e que influenciou muito o futebol escolar, que anos depois, décadas depois, também se tornou um legado, mas em 2012, sem ainda conquistar o título mundial, o professor Medina já vislumbrava o possível legado alemão que foi consolidado no solo nacional com uma goleada impactante ao nosso país. E, além de nós pensarmos na evolução proporcionada pelos legados e que geram reflexões sobre o que cada escola tem feito em relação à modalidade, nós temos que pensar também na evolução do jogo. Como ela tem influenciado a maneira que enxergamos este fenômeno. Se nós fizermos uma abordagem superficial, porque não temos, como eu disse, tempo para avançarmos em reflexões mais profundas, nós podemos dizer que há cerca de 60 anos nós vimos uma evolução técnica da modalidade. Anos depois, com o avanço da ciência e a participação efetiva da influência do atletismo na preparação do futebolista, nós notamos uma evolução física da modalidade. Após a evolução técnica e a evolução física, surgiu nos últimos 40 anos uma evolução tática da modalidade, evolução dos esquemas táticos, das estruturas de distribuição da equipe, dos treinamentos, das estratégias dos esquemas e botou-se uma evolução tática. E, num movimento mais recente de um pensamento que não é um pensamento do futebol, mas é um pensamento de mundo, é uma concepção de entendimento da realidade e isso foi discutido altamente ao longo do curso, a visão sistêmica é enxergar o todo, olhar o fenômeno a partir de várias perspectivas, nós podemos falar que hoje o futebol vive uma evolução que ela não é só técnica, que ela não é só tática, que ela não é só física, mas que ela é global. Ela é uma evolução de todos os aspectos simultaneamente. E aí, para a gente iniciar com algumas perguntas para vocês, eu queria que nós víssemos 30 segundos da final da Copa do Mundo de 1958, da final da Copa do Mundo de 2014. de 2014. 3 buts, o melhor buteur Juste Fontaine, 13 buts, e o melhor joueur do turno, Raymond Copa. Connach, surmotivado à l'idée d'être o mais o mais de 2014. se multiplie des coups d'envoi. Mais la pelouse glissante du Razunda Stadium de Stockholm n'est pas... score, sur un tir à ratter, de Nils Vidalm. Contre, les Suédois mènent 15-0. Hélas, pour les Scandinaves, la joie de courte durée, 5, la VAR, a donné l'avantage au Sud-Américain. 76 heures de press. N'est-ce qu'il y a pas ? Primeira pergunta, é o mesmo jogo? Não é o mesmo jogo ou não é o mesmo jogo? É um esporte completamente diferente. O primeiro é qual esporte e o segundo é qual esporte? Alguém toca alguma coisa parecida com o futebol? O primeiro? É o mesmo jogo, pessoal? É o mesmo jogo. São 11 contra 11. Galo aqui, fizemos os gols. As dimensões são as mesmas. Mas tem uma mudança? Uma ou outra mudança na regra, para acelerar o jogo, para deixá-lo mais dinâmico. O goleiro não pode pegar com as mãos. Eu não sei em relação às substituições. E os cartões. Mas a estrutura do jogo, ela é a mesma. E o que nós podemos apontar para as mudanças? O que nós vemos em 55 anos? Velocidade. Velocidade. Ática. Físico. Marcação. Qualidade do gramado. Material esportivo. Transições evoluíram. As equipes evoluíram. É possível a gente apontar diversos elementos que vão comprovar essa evolução. Mas é possível também, nós estabelecermos algumas constatações em virtude do que tem, do que os números estão mostrados e que o jogo tem nos mostrado. As constatações são as seguintes. Evolução dos esquemas táticos. Redução da média de gols por jogo. Padreos técnicos do jogo de futebol. Semelhança dos princípios de jogo. E aumento da velocidade do jogo. E aí nós vamos discutir rapidamente cada uma destas cinco constatações. A primeira... Peço desculpas aqui. Só um instantinho. Não tem a referência do EITAM aqui. Mas na sequência dos slides vai ver que tem a referência no EITAM. Nós falamos da evolução dos esquemas táticos. Esta evolução, se eu não me engano, pode ser observada, não sei se neste formato esquemático, mas pode ser observada na tese de doutorado do Rodrigo EITAM. Em 1925, nas primeiras décadas do século passado, nós tínhamos a seguinte distribuição das peças. Dois três cinco. E aí, ao longo dos anos, diversas foram as outras distribuições de peças. Chegamos ao WM, ao 4-4-2 e suas variações, duas linhas, trapézio, rozango, ao quadrado, que foi muito utilizado pelo futebol brasileiro. O 3-5-2 lançado, se eu não me engano, pela Dinamarca. Mais recentemente, já no final do século passado, início deste século, o 4-2-3-1. E algumas equipes, guardiola principalmente, têm utilizado o 3-4-3 e o município classificou até como o 3-7-0. Algumas observações a partir desta constatação podem ser feitas. A primeira, recuo de jogadores da linha de ataque. Então, se lá em 1925 nós tínhamos cinco jogadores na linha de ataque, hoje algumas equipes vão a jogo sem nenhum jogador na linha de ataque, ou um que é móvel, que não é nenhum jogador de área. Exemplo, o Curitiba iniciou o jogo neste final de semana contra o Cruzeiro, no 4-2-3-1, sendo que o 9 era o clube agladiador, não é o 9 de referência. Então, podemos afirmar que o Curitiba iniciou o 1-4-6-0, numa análise de distribuição das peças. Por quê? Tendência de gerar superioridade numérica no meio de campo. Em alguns materiais, afirma-se que, pelos estudos do jogo, que o meio de campo é o lugar que se ganha o jogo. É o lugar que, se você dominar e controlar essas ações, aumenta-se, nesta região do campo, aumentam-se as possibilidades de você ter sucesso no jogo. A inserção do goleiro na plataforma de jogo. Isso ficou muito evidente ano passado, com a vinda do Neuer no Brasil, na participação da Roupa do Mundo, em que comparava-se o mapa de calor do Neuer com os de outros goleiros, inclusive goleiro da instituição brasileira, e via-se que o mapa de calor dele era muito, ocupava um espaço muito maior do que o espaço de outros goleiros. Rafa, você pode clicar na inserção do goleiro na plataforma de jogo? Aí nós temos um exemplo da área de atuação do Nome, um dos jogos da Copa do Mundo do ano passado. Pode fechar. A conclusão de que não existe a melhor plataforma, e sim a melhor atinômica, não existe melhor esquema tático. O 352 não é melhor que o 433, que não é melhor que o 4231, que não é melhor que o 4231, que não é melhor que o 422 em duas linhas. Porque a estrutura do sistema é um elemento de toda a vida que o sistema adquire, a partir da forma que cada peça, uma interação com as outras, assume quando se joga um jogo de futebol. Quando eu jogo um 4-4-2, só para falar que é 4-4-2, eu posso assumir que ele é ofensivo ou defensivo? Eu posso assumir? Agora, se eu jogo num 4-4-2, com os jogadores marcando lá em um bloco baixo, com a equipe roubando a bola e colocando poucos jogadores à frente da linha dela, quando a recupera para organizar-se defensivamente, quando eu jogo com poucos passos curtos e ter preferência para o jogo longo, quando eu faço um jogo com um nível de risco muito baixo, eu posso dizer que é o 4-4-2. defensivo? Aí eu posso afirmar que essa forma de jogar é defensivo. A distribuição das peças por si só, ela não representa nada mais do que a distribuição das peças. A inserção do goleiro, então, faltando a inserção do goleiro, eu mais menciono que a distribuição das peças é 4-2-3-1, e sim 1-4-2-3-1 ou 1-4-3-3, pois eu acredito, vemos que os goleiros devem estar permanentemente inseridos na forma de jogar das equipes. E uma nova reflexão que foi observada na Copa do Mundo, e não tenho visto tantas equipes, pelo menos as grandes equipes, utilizarem, mas são as linhas de 5. Quem jogou com linha de 5 a Copa do Mundo? Costa Rica? O que mais? México? O que mais? Holanda? Argélia? Contra... Rafa, clica nas duas. Um exemplo da linha de 5. Na seleção de Costa Rica. E aí nós podemos falar, a equipe que joga com linha de 5 é defensiva, correto? Não podemos. E aí nós vamos ter um exemplo da seleção do elemento utilizando a linha de 5. Parou lá. Já não. É, sim. É, já vai ter uma oportunidade para parar. Isso. Parou. E temos aqui? Uma linha de? Sim. Da seleção alemã, campeão do mundo, num jogo eliminatório após, ao título mundial no final do ano passado. Segue o vídeo, Rafa. Olha, linha de 5, linha de 4 e 1. Pode fechar. Tem algumas constatações em relação aos esquemas tásticos, são essas. Muitas vezes nós observamos em comentários e opiniões sobre futebol, que a equipe está indo a jogo no 4-3-3, está indo muito ofensiva. Será? É a estrutura que classifica a equipe, que vai definir se essa equipe é ofensiva ou defensiva. Então, essa é a primeira reflexão que nós temos que ter sempre, que nós vamos analisar uma equipe de futebol. Outra constatação, redução da média de gols por jogo. Se em 1950 nós tivemos 4 gols por jogo na Copa do Mundo, em 2014 nós tivemos 2,67. Uma redução de 33% em relação a 1950. Segundo o livro, os números do jogo, se você for a um jogo de futebol, você vai assistir entre 2,6 e 2,9 gols por jogo em média. Comparando com os dados das quatro principais ligas do futebol europeu, nós temos exatamente os dados propostos pelo livro Os Números do Jogo, na temporada 2014-2015, que se encerrou recentemente, 2,75 no futebol alemão, 2,57 no inglês, 2,69 no italiano, 2,66 no espanhol. E hoje, a média de gols do futebol brasileiro, desconsiderando a nona rodada, que foi a rodada deste último final de semana, ou seja, até a oitava rodada, a média era de 2,26 gols por... média de 2,26 gols por jogo. Além disso, há dois técnicos do jogo de futebol. Voltando como referência também ao livro Os Números do Jogo. Qual é o maior fundamento que mais vezes acontece no jogo de futebol? E aqui nós temos o total de passes das quatro ligas. Bundesliga, La Liga, Premier League, Série Italiana, uma média aí de 440 passes aproximadamente. Copa do Rio, nós temos equipes que passaram mais, temos equipes que passaram menos, por exemplo. Equipes que passaram mais, aqui estão as quatro semifinalistas, equipe que passou menos, seleção brasileira, e uma média de 460 passes, semelhante à média de passes das quatro principais ligas. Número de finalizações do jogo. Considerando também as quatro principais ligas, nós temos um volume médio de finalizações de 13,5, aproximadamente, 13, 14 finalizações por jogo. Se nós considerarmos a média dos quatro semifinalistas, duas finalizações a mais do que a média. Mas se nós considerarmos a média da Copa do Mundo, 13,2, duas finalizações por jogo. O que nós podemos afirmar, então, em relação aos patrões técnicos do jogo de futebol? Em relação aos fundamentos do jogo e sua ocorrência no jogo? O que nós podemos afirmar? Se eu vou para um jogo de futebol, eu vou fazer muito o quê? Muito passe. E vou fazer poucas finalizações. Porque isso é para a equipe ou isso é do jogo? Isso é característico do jogo. E aí vai nessa primeira reflexão. Quem aqui já jogou futebol e passou uma cessar de treino inteira, de 90 minutos, quando chute para o gol? Quem já? Vamos perguntar para o Keyneson. Keyneson, seja 9, centroavante, peço. Você já fez em algum momento na sua carreira, seja na base, no profissional, na sessão de treino, porque o principal objetivo dessa sessão era a finalização. E aí vocês faziam uma combinação prévia de passes ali, dois ou três passes. Dois passes. Uma passe no fundo, uma passe de cruzamento e a finalização. Já fez isso muitas vezes, poucas vezes, nunca fez. Muitas vezes, períodos de tempo grande. Seria a sessão de treino, parte da sessão, 520 minutos. E aí, para cada dois passes, era feito uma finalização. É essa a proporção do jogo de futebol? Para cada dois passes, uma finalização? Não é essa a proporção do jogo de futebol. Vamos considerar as seleções, semifinalistas da Copa do Mundo, para fazermos algumas reflexões. A primeira é, não existe melhor estrutura, e sim a melhor dinâmica. Tanto que quatro equipes chegaram nas semifinais com estruturas diferentes. A Alemanha jogou lá 4-1, 4-1, a Argentina jogou lá 4-3-3, a Lomba jogou lá 1-5-3-2 e o Brasil jogou lá 1-4-2-3-1. Passes completados, para todas as equipes, o número de passes, seja aquela que troca menos, a Alemanha trocou 197 passes, essa não é a média, tá? Essa é de um dos jogos, as seleções. A Alemanha, no jogo selecionado, trocou 584 passes, a Argentina 479, o Brasil 352. Passes errados, 129 para a Alemanha, 136 para o Brasil, 120 para a Holanda, 124. Desenhos e recuperações, 50, 54, 59, 57. E finalizações, 11, 18, 13 e 14. A maior recidência dos fundamentos, são dos fundamentos de transmissão da pós-tabala, correspondendo no mínimo 80%, se nós considerarmos a Holanda, que é a equipe que trocou menos passes, até a 92%, se nós considerarmos a Alemanha, que é a equipe que trocou mais passes. Reflexão. A maior incidência de fundamento no treinamento em futebol, deve ser dada a todos os fundamentos do jogo? Ó, passe. Mais uma informação sobre os padrões técnicos do jogo. O estudo da primeira fase da Copa do Mundo, feito por um carnaval de categoria de base, estou acidente. 136 gols na primeira fase da Copa do Mundo, sendo que 51 foram feitos de contra-ataque, e 46 foram feitos da Bola Pará, totalizando 97 gols, com 37... Rafa, você pode ler melhor para mim? É esse tipo, se você conseguir. 37 com 34? 71% dos gols foram originários em Bola Pará ou contra-ataque. Quem aqui já ouviu dizer que hoje em dia o futebol está sendo decidido em Bola Pará? Quem aqui já ouviu dizer? Todos já ouviram dizer. Será que é hoje em dia que o futebol está sendo decidido em Bola Pará? Será que isso é hoje? Ou será que isso é uma constatação do jogo? Tem uma informação que já tem menos de 25 anos, que fala que cerca de 7 em cada 8 gols, 87%, ocorrem em processos ofensivos com menos de 5 passos. 7 em cada 8 gols. Bola Pará é um gol com processo ofensivo com menos de 5 passos? Sim. Contra-ataques também? Também. Então isso não é de hoje. Isso é do jogo. Talvez, seduzidos pelo aumento da velocidade do jogo, hoje nós temos a impressão que os gols saem de contra-ataque ou de bola parada. Não. Isso é do jogo. Se nós observarmos os gols e as suas origens, veremos que isso é um dado do jogo. Se isso é um dado do jogo, é um dado que tem que nortear o que eu posso pelo treinador. O que que ele norteia? O seu treinamento. Ele norteia o seu treinamento. E não significa que por um jogo ser definido em lances de bola parada ou lances de contra-ataque, que eu só vou treinar bola parada e contra-ataque. E uma comprovação sobre isso, o 7 a 1 da Alemanha sobre a nossa seleção, nós temos 75% dos gols feitos em processos ofensivos com menos de 5 passes. No Brasil, o Oscar foi assim, os gols da Alemanha, não vou lembrar a ordem da opiência dos mesmos, mas o primeiro foi de bola parada, no escanteio, se eu não me engano, o segundo rebote do Júlio César, o terceiro numa passe que começou lá no campo de defesa, o quarto e o quinto em dois contra-ataques que o Brasil se desestruturou defensivamente de maneira absurda, o sexto numa jogada de posse de bola e o sétimo numa reposição de lateral com um, dois, três, quatro, cinco, seis dos oito gols feitos em processos ofensivos com menos de cinco passes. Outra constatação, semelhança dos princípios de jogo. Se nós voltarmos às reflexões do livro Os Números do Jogo, ele afirma que os jogos de futebol hoje, em equipes com níveis semelhantes, os jogos estão muito perecidos, mesmo em escolas diferentes. Então, você vê, está acabando aquela ideia de que o futebol alemão é futebol de contato e jogo direto, é futebol espanhol, é futebol de toque de bola, o futebol inglês é futebol de lançamento. Prova disso? É só não contarmos aquelas constatações dos padrões técnicos. Seja na Inglaterra, seja na Alemanha, seja na Espanha, qual foi a média da troca de passes durante a temporada? 400 e alguma coisa. Ou seja, o padrão de jogo em equipes com níveis semelhantes está também semelhante. E isso mostra que a forma das equipes jogar também estão semelhantes. Semelhantes em o quê? dos seus princípios de jogo, da sua maneira de jogar o jogo. O que são princípios de jogo? De acordo com o José Guilherme de Oliveira, que era um estudioso português, técnico de futebol e já foi auxiliar técnico da seleção portuguesa, princípios de jogo são os comportamentos que o treinador quer que sejam revelados pelos seus jogadores nos diferentes momentos do jogo. Então, o que precisa ficar para o momento? Princípios de jogo são comportamentos que o treinador quer que sejam revelados. Vamos ver alguns comportamentos nas principais equipes do futebol mundial. Comportamento de amplitude. Amplitude, por conceito, significa abrir o campo para atacar, para abrir espaços no adversário. A 4, sempre um fattore sulle palle altas para marcar spesso giocatori muito mais passos de ele, de almeno 10 centímetros. para abrir o apoio. Clichy, a testa alta, Lampar, se faz asignar o pão. A rotação total na copia dos centrocampios centrais. Fernando, Lampar, titulari, hoje. Fernandinho Tem a distância entre o extremo do Monster e o lateral do Monster City, a distância entre eles, quase 70 metros, 60 e alguma coisa, se nós considerarmos 70 metros de largura. Pode fechar, Rafa. Isso no Monster City. Rafa, tem dois vídeos de amplitude. Tem em cima da... Isso, aí também tem um vídeo. Outra equipe. Tá? Fugiu o lateral aqui, né? Não vou voltar para a gente não perder. É... Qual a distância entre eles? Alargo. E pronto. Ou seja, equipes diferentes, princípios semelhantes. Fecha. Formação de triângulos. É um outro princípio de jogo. Agora, Rafa, só para explicar o conceito, o significado deste princípio, é... Autores mostram que, se a equipe está distribuída, formando triângulos dentro do campo, a possibilidade da troca de passes ser mais efetiva é maior. Agora, vamos ver novamente o mestre Siripo, o soldado de Navas, que se lamenta o soldado, por um contato com Timicelis. Nós temos um triângulo aqui. Com o soldado. Coincidenza, anche, do problemático retorno, do doppio empenho com o Togo. Outro triângulo aqui. Outro triângulo aqui. Outro triângulo aqui. Outro centro formato, em outros formatos. Outro triângulo. Triângulo. O pallone é sporcato, o Navas não consegue chegar, pode jogar, lasciatela. Próximo. Passado. Outro vídeo de triângulo também. Vemos o meu estesiro. Dela presença fisica, Mathieu não há nada da envidiare a Piquet. Parcialo. Triângulo. Triângulo. Nasce, nasce, nasce não a sinistra. Falta o Piquet, mas é verão, 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 é verão. Bloco ofensivo, Rafa. Vamos nos dois. Conceito de bloco ofensivo. Pode parar. Formaram uma unidade ofensiva quando se estava à posse da bola e ocuparam o quanto possível o terreno de jogo para o campo adversário. Pode soltar. O que está acontecendo? O perigo está acontecendo. Nós estamos direcionando o óculos para o bloco ofensivo. Onde está a equipe toda do bar de brinque? No campo ofensivo. Processão do Dante, que está dois metros atrás do meio de campo. Mas toda a equipe do bar de brinque, toda a processão do Bar de Brinque está no campo de ataque para o adversário. Pode fechar. Mais um vídeo. Mas é o Real Madrid bem no jogo. O Real Madrid está conseguindo encaixar o jogo dele. O que está faltando para as duas equipes é a finalização. Não está tendo vantagem dentro da área. De um ao de outro, o Barcelona chegou aos 20 minutos e é muito pouco. E olha no escarro. Onde está a equipe toda do Real Madrid? Também é no campo ofensivo. Equipes diferentes, princípios, parecidos. Compactação. Fechar, o que significa fechar os espaços entre as linhas da equipe. Pode soltar. Volta um pouquinho só antes que eu passe. A hora que você vê, a hora que aparecer a linha, a primeira linha. A linha de defesa. Claro que isso. Nós temos aqui a linha de marcação do Bairro de Munique. Estava adiantada, estava recuada. Estava adiantada. A linha de marcação até o maior campo. Quantos metros nós temos aqui, aproximadamente? 25 metros. E daqui até o fim do círculo central, mais. 9 metros e 15. Então, nós temos a equipe toda do Bairro, com a seção do Bairro, em 35 metros. Fechando seus espaços, tanto em largura como em profundidade. Fecha. E posso fazer o que? A gentileza? Manchester United. O mercado inteligente. A pressão do seguro. Jogador é afiliado. Quantos metros quadrados a equipe do Manchester City está ocupando com oito jogadores? Está aqui e aqui? Está aqui e aqui? 20. Ó, se a gente considerar o meio da área até aqui, 20 metros, correto? 20. Está aqui e aqui? 7, 8. 8 metros. 160 metros quadrados com oito jogadores. Se a gente multiplicar 70 metros de largura por 100 de comprimento, qual que é a proporção do ponto que o bairro está ocupando? Para exercer quanto a princípio? É o quarto passão. Pode fechar rápido. Parou, Rafa, rapidamente. O próximo princípio de jogo é o princípio de péssimo, que significa causar pressa, apressar o adversário, forçar o meu erro. Então, eu incomodo o adversário em espaço, eu incomodo o adversário em tempo, com o objetivo de forçar o meu erro. O cara não vai perder a posse de bola? Pode soltar. Perdeu a posse de bola. Parou. Qual foi a primeira ação do bairro? Pressionar a bola. Quantos metros de... Pode ir. Pode deixar. A hora que o jogador receber, você faz. Parou. Quantos metros tem entre o jogador e o adversário mais próximo que está tentando pressioná-lo? Uns três, quatro. Solta, Rafa. Parou. No momento do chute, tinha quanto? Um, dois, solta. No momento que desfez da bola, ele lançou e desfez da bola. Foi mais desfez da bola do que fez o que dava. Exato. Pode perguntar. Ah, gol bem, bem lembrado. Trinta e um de segundo tempo. E eu... Por quê? Porque é um princípio de jogo da equipe. Sempre constranger o adversário em espaço e tempo. Eu tento o máximo que possível acelerar a operação da minha posse de bola, forçando a de você a errar. A errar com o quê? Um passe longo, com um passe pressionado, um chute para fora. Pode soltar. Ah, com 0 a 0, não é suficiente. Eu vou me lembrar. Estes são os cinco princípios que aparecem no módulo. Quem já viu o módulo, quem já leu o módulo, já pode ter nos visto. Porém, não é o objetivo do curso, é um curso de gestão técnica. Para quem quer se aventurar na área técnica, tem mais um monte de princípio que a equipe tem que terminar. E muitas vezes, acontece um separado do outro, ou eles acontecem simultaneamente. Quando eu estou fazendo amplitude, eu só faço amplitude ou eu faço amplitude e faço triângulo? Eu faço amplitude, faço triângulo e faço bom, ofensivo, quando eu estou no corpo de ataque do adversário. Faço amplitude, triângulo, bom, ofensivo. E se eu não abrir a linha de passe, se eu não abrir a linha de passe, que é um outro princípio, não adianta que eu não vou receber bola. Então, se eu abrir a linha de passe, não formar triângulo, não ter amplitude, não formar torno, não fizer uma mobilidade, uma movimentação, quando a bola se move. A estrutura que existia anteriormente, a equipe estava prestada no corpo de ataque congelada. A bola moveu-se. A bola se move no jogo. Só para um momento. Tirar uma movimentação da bola, o que acontece com a movimentação da equipe? Ela tem que ser a mesma ou ela já tem que, circunstancialmente, ser outra? Ela é outra. E eu vou ter que formar novamente amplitude, novamente triângulo, novamente bloco, vazio. Então, vejam quantos princípios ofensivos e defensivos existem. E as grandes equipes do futebol mundial, hoje, elas se assemelham na manifestação desses princípios. Isso é uma constatação. Seja a Manchester City, seja a Real Madrid, seja a Bayern de Munique, muitos princípios são muito semelhantes. Outra constatação, vocês mesmos apontaram. O aumento da velocidade do jogo. Por que a velocidade do jogo aumentou? Materiais mais leves, gramado, peso da bola diminuiu, alimentação, condicionamento, treinamento, avanço da ciência. Um fator contribuiu para o aumento da velocidade do jogo ou diversos fatores contribuíram. Regulamento, como nós apontamos no início, diversos fatores contribuíram para a evolução do treinamento. Além disso, diversos fatores têm contribuído para o controle da carga dos treinamentos e dos jogos. Nós temos GPS para monitorar a distância para a corrida. Alguns clubes já têm catapult. Ele monitora a distância para a corrida e como ele tem uma bússola, se eu não me engano, me perdoem se eu errei o termo, ele tem... E além da bússola, ele tem um acelerômetro. Então, além de quantificar as distâncias para a corrida, ele quantifica a velocidade da aceleração e da frenagem. Então, eu sei o quanto que o jogador acelerou no treino, eu sei o quanto que ele desacelerou, a quantidade de vezes e a velocidade que isso aconteceu. E além disso, eu pego as mudanças de eixo do jogador. Eu sei quando ele saltou, quando ele agachou, quando ele foi para frente, quando ele travou. E isso gera uma carga de treino. É uma carga... O catapult chama de pay-in-law. Qual foi a carga treinada pelo jogador? Esse treino gerou um desgaste, me referindo a atleta, de 700 pay-in-law. E eu sei que um jogo, em média, gasta, para o jogador, cerca de 900 pay-in-law. Então, eu sei que esse treino foi uma... Ele teve uma carga próxima do jogo? Se eu gastar 700 pay-in-law, o jogo gasta 900? Uma carga semelhante. E aí, existem outras variáveis que os preparadores, os especialistas na vertente física do jogo, podem explicar até melhor do que eu, não é a minha especialidade. Mas existem controles bioquímicos. Eu sei que o nível de recuperação ou de desgaste que meu jogador se encontra. A partir dos testes físicos, eu posso afirmar se o jogador suporta ou não por quanto tempo o jogo. Eu tenho análise de desempenho, filmagem de treinos, filmagem de jogos. E aí, eu consigo controlar se a equipe está evoluindo ou não, a partir do que é modelo de jogo, da comissão técnica, do clube. Então, eu tenho N maneiras de controlar a evolução e o desempenho da minha equipe. E isso contribui na evolução do treino e automaticamente na evolução do jogo. E aí, o professor Rodrigo Lantan, em uma de suas colunas, afirmou que se no século XX nós tínhamos a possibilidade de ter um raio-x dos jogadores e da equipe, hoje nós temos a possibilidade, no século XXI, de termos uma ressonância magnética. Equipes que têm estrutura, equipes que têm condições de trabalho, equipes que têm material humano, têm as melhores informações a seu dispor para construir e formar grandes equipes. E aí, é momento de nós fazermos uma reflexão sobre o nosso futebol. E essa reflexão eu tenho feito há alguns anos, e infelizmente, eu tenho visto pouca evolução, ou evolução aquém do potencial que o futebol brasileiro possui. Lembra dos cinco princípios de jogo que nós mostramos recentemente? Amplitude, bloco ofensivo, triângulos, compactação e press? Observando jogos brasileiros em diferentes escalas, seja nas categorias de base, seja no futebol profissional, espere-se que as equipes apresentem princípios de jogo que condizem com os princípios de jogo que as principais equipes do futebol mundial têm feito. Concordam? Seria ruim se o nosso futebol se aproximasse do que hoje joga o Bairro de Munique? Seria ruim se o nosso futebol se aproximasse do que joga hoje o Barcelona? Seria ruim se o nosso futebol se aproximasse hoje do que joga o Chile? E aí nós vemos alguns jogos do futebol brasileiro, que a equipe com a passe de bola, vocês disseram que a amplitude era de quase 70 metros. E aí nós vemos um jogo do futebol brasileiro, a equipe atacando este gol e a amplitude dela é de quantos metros? 40 metros, 40 metros, 30 metros a menos de abertura do campo, muito ofensivo. Vocês viram equipes com o zagueiro aqui a 1 metro da linha de meio campo. E aí nós vamos ver jogos do futebol brasileiro, a gente deixa o zagueiro onde quando a equipe está com a bola? Na sobra. Nós ainda fazemos sobra. Nós temos com a bola no campo de ataque, na intermediária defensiva do adversário, e nós temos jogadores a 13, 14 metros atrás do círculo central. E aí na hora de formarmos triângulos, nós não temos amplitude, nós não temos gol. E aí nós não formamos triângulos. A gente está com a equipe fechada, se a equipe está fechada, facilita ou dificulta para o adversário marcar? Facilita. Eu não consigo formar triângulos, logo eu não consigo construir processo ofensivo de qualidade. Com a equipe a ação. Oi? Flamengo, não vi, não vi. Prefiro não mencionar. Mas aqui, ó. Lembra que aqui era a linha de marcação do Bayern de Munique? Onde que estava a linha de defesa do Bayern de Munique quando eles pressionaram aqui? Não era aqui? Nós temos jogadores aqui a mais de 15 metros para trás. E um problema semelhante, ó. Adversário para a bola na faixa central, mas aproximadamente da intermediária. E aí nós estamos para o mesmo problema que o futebol europeu hoje resolve, a grande maioria das equipes, de uma forma muito semelhante, as nossas equipes ainda resolvem, muitas delas resolvem de forma diferente. E eu penso, a cada momento que mudava o setor que se encontrava a bola, o que o Bayern fazia imediatamente? Pressionava a região que se encontrava a bola. E não é isso que a gente vê no futebol brasileiro. Algumas equipes estão com a bola e o nosso jogo fica lento. Parece que a equipe quer esperar o adversário errar, não queremos pressionar, não queremos a bola. Dá aquela imagem de um jogo chato e preguiçoso. E aí algumas opiniões de profissionais do futebol, eu não vou na todas elas, depois eu disponibilizo os slides para vocês, mas muitas delas têm no próprio módulo. Não sei se todas já têm no módulo. Bem, uma frase do... Testando. A formação é ineficiente nas categorias de base dos clubes e no estilo de jogar no operacimento de craques. As marcas da mediocridade foram impregnadas na alma dos jogadores, técnicos e perto da imprensa. Carreira. Nós carecemos de uma formação melhor. Os europeus fazem isso muito bem, por isso estão mais preparados. A Alemanha tem 24 associações que formam treinadores de futebol. A CBF está começando agora o seu curso. Técnicos melhores preparados, jogadores melhores formados. Não tenho dúvidas disso. Pelo Calçade. É um modelo que foi goleado. Goladão do campo, de fora do campo, de cartola. O jeito de gerir futebol. Quando o Breitner esteve aqui, muita gente ficou chateada. E aí para encerrar a frase do Breitner. Brasil ganhou e parou no campo. Não se pode achar que ainda é o melhor futebol do mundo. É um ex-ordador, um treinador consagrado do futebol brasileiro, um jornalista esportivo e um campeão, um ex-ordador da seleção que foi a última campeã do mundo. E acredito que a opinião deles em relação ao futebol brasileiro é semelhante à resposta que vocês fizeram internamente quando eu iniciei a apresentação e pedi para vocês refletirem sobre o que vocês acham, em que ponto está, ou se você está satisfeito com o nosso futebol. E agora é hora de enganada pelo mundo. E a situação, não apontada por mim, mas apontada por várias personalidades do futebol brasileiro e mundial, é de um cenário desfavorável. Mas, vejo que no cenário desfavorável surge a oportunidade. E pergunto, o futebol brasileiro tem solução? É perda das atitudes? É isso que nós fizemos no curso, né? E ali, nós discutimos metodologia de treinamento, formação e desenvolvimento do talento, recursos, liderança, visita sistêmica, capacitação profissional, plano de carreira, atração especialista com conhecimento interdisciplinar, diagnóstico, planejamento, análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, planejar, fazer, checar e agir metas, dados, informação, conhecimento e sabedoria. De quais nós precisamos, de quais recursos desses nós precisamos para transformar o futebol brasileiro? Um é mais importante, algum é mais importante do que outro? Não é mais importante, a mudança no futebol brasileiro, ela precisa ser feita em todos os níveis. Ah, troco-bunga! Ah, traz treinador estrangeiro! Nós não precisamos de uma ação. Nós precisamos de macro-ações. De quem? De todos os envolvidos. Princípio básico para transformação, não é? Vocês viram no curso. Quebrar paradigma. Quebrar pensamentos vigentes. Aquilo que sempre foi feito de uma forma, nem sempre deverá ser feito da mesma forma, na sequência do tempo. Respeitando, logicamente, não podemos desconsiderar se nós falamos que temos que ter a visão sistêmica, e a visão sistêmica influencia no todo o contexto do futebol, que é um contexto técnico, um contexto administrativo e um contexto político. Pierre, desculpa, não está. Um anda separado do outro, na gestão de um clube de futebol, de melhorar o mundo. Para a gente começar a mudar o futebol brasileiro, todos nós que estamos aqui nessa sala, a culpa era dele? Se era, trocou. Também. Mas a solução é essa. Não é o certo da Copa América, nós podemos trocar agora, certo? Vamos trazer um novo. E nós podemos reclamar. É, o Brasil tomou sete porque ele foi o pão treinador, se fosse o guardião, ele não era sete. Nós não vamos trazer o guardião para o futebol brasileiro. Para trazer o guardião para o futebol brasileiro, tem que quebrar tudo isso. Não é só a vinda dele. A vinda de um guardião ou do Osório, ou de qualquer outro profissional, se for uma ação isolada, qual é a possibilidade de gerar transformação? E quem pode gerar transformação? Você vai gerar transformação no CDF? Não sei se você trabalha no CDF. Pense, mano. O Adriano vai gerar transformação no CDF? Onde o Adriano pode gerar transformação? Onde ele trabalha. Sabe qual que é esse conceito? Autoresponsabilidade. Tá. Eu estou reclamando do futebol brasileiro. Nós estamos reclamando do futebol brasileiro. No nosso cenário, no nosso contexto, a gente faz diferente? A gente tenta fazer melhor? A gente tenta quebrar paradigma? A gente, por mês, a checa, avalia e age? Nós fazemos análise suerte dos modelos que nós estamos? Nós procuramos evoluir em metodologia de treinamento? Eu faço uma atuação individual do setor que eu trabalho? Eu faço o meu atento? Ou eu penso em uma atuação interdisciplinar? Eu contribuo com o local que eu estou inserido? Eu encontro as perguntas difíceis e que dependem só da gente. Não depende da CDF, não depende de outras pessoas, de outras entidades, de outros órgãos. para eu começar, ou para eu, não, para o Brasil começar a mudar o futebol. Quem é que tem que mudar? O povo brasileiro tem que mudar. Porque o futebol é um produto do quê? O futebol é um produto do povo. E o reflexo do povo. Então, se o futebol está desorganizado, está mal gerenciado, está pouco atrativo, é um refleto que está nessa sociedade. E nós temos total responsabilidade por a nossa sociedade. E aí sim, depois de falar sobre jogo e o contexto da gestão técnica aplicada ao jogo e o que isso influencia no treinamento, nós podemos rapidamente, em 15 minutos, tentar discutir um pouco sobre a evolução desse treinamento. Se nós estamos falando que o futebol evoluiu, e evoluiu porque o treino evoluiu, para onde caminha essa evolução? Uma pergunta que eu faço sempre, é, se nós, se qualquer um aqui, que não seja treinador, assumir uma equipe de futebol, você vai querer garantir que a sua equipe faça que tipos de treino para jogar no final de semana? Todos. E quais são os todos? Físico, técnico, prático e emocional. O curso nos mostrou que nós temos que evitar um pensamento de mundo que seja cartesiano. Que eu divido o todo, vamos pensar que o todo é o jogo, ou que o todo é o um, que eu divido esse todo em partes, e depois que eu me levar essas partes separadamente, eu resguto e eu tenho um todo melhor. Então, eu treino físico, eu vou para qualquer trabalho físico isolado, eu faço sessões de treinos técnicos, cruzamento, finalização, passe, faço treinos táticos, posicionamentos 11 contra 0, volto para o Carson. O Carson, quantas vezes você fez treinamentos a pontos para o jogo, em que o treinador combinava movimentações sem nenhum adversário do lado de lá. Era um treino 11 contra 0. Algumas vezes fez. É um treino tático. Eu quero corrigir o posicionamento da minha equipe para atingir um objetivo tático. E sessões psicológicas. Nós não estamos ainda nem no ponto cartesiano. Muita gente acredita que psicologia não adianta no futebol, que o psicólogo é o próprio treinador. Sobre essa perspectiva, nós temos que o todo é igual a soma das partes. Eu treino as partes separadamente e depois ao menos eu melhoro o meu todo. E isso com a próxima visão que vai ser apresentada, não significa que nós estamos negando as partes. que eu falo um pouco mais sobre isso. Fragmentação do conhecimento. Isso não é do futebol. Isso é visão de mundo. Pensamento cartesiano é uma visão de mundo. Aplicada ao futebol e aplicada a qualquer outra área do conhecimento. Nós saímos alguns slides atrás que nós precisamos quebrar o quê? Paradigmas. E o novo paradigma pede uma nova interpretação da realidade. E essa nova interpretação da realidade ela pede não o pensamento cartesiano, que é o pensamento que fragmenta, e sim o pensamento sistêmico, que é o pensamento da interação, da globalidade, da organização e da funcionalidade. O pensamento do jogo como um sistema. O pensamento do jogo como um conjunto de elementos e interação. Aplicada ao futebol. Eu posso afirmar que o futebol é um conjunto de elementos e interação ou não? Posso ou não? É um conjunto de elementos e interação. A minha equipe é um conjunto de jogadores, zagueiro, lateral, volante, meio campista, atacante, um conjunto de elementos e interação. Que são organizados ou não? Tem uma organização maior ou melhor, mas tem uma organização. concorda ou não? Numa perspectiva de globalidade de todo. O que seria uma perspectiva de todo? Durante um jogo eu consigo separar o que é físico do que é técnico do que é tático? Agora eu só acelero. Por que eu acelero no jogo? Não. Por que você acelera no jogo? Imagina o lateral direito. O lateral direito. Por que ele tem que acelerar no jogo? Por exemplo, ultrapassagem. Por que ele fez a ultrapassagem? Porque ele pensou pela jogada que ele viu que ele tinha que ultrapassar para receber o bola na frente. Então, qualquer ação que eu faço no jogo é uma ação de jogo. E essa ação de jogo ela é só tática. Eu posso chamar que a ultrapassagem ela é tática? Ela é também tática, mas eu tenho uma ação física para ultrapassar. eu tenho um gesto técnico para ultrapassar. E se você está ganhando de 2 a 0 você ultrapassa levinho. Se está 2 a 0 para o zone você nem vai no fundo. Porque se também é o terceiro a casa cai. Vai jogar um clássico pressionado ou qualquer jogo pressionado. É o mesmo jogo do que você viu numa sequência de vitórias que todo mundo cria um ambiente de confiança. Eu consigo separar uma coisa da outra? Ah não, agora eu vou entrar aqui e vou jogar confiante. Agora eu vou jogar desconfiante ou inconfiante. É um jogo a tudo. ou o jogo ele é como diz o Rodrigo Leitor mais uma vez ele é tudo ao mesmo tempo o tempo todo. Diz que eu quero construir treinos que não fragmentem porque não é o futebol que está dizendo que não devemos fragmentar. é o pensamento de um é a visão da realidade. É não fragmentar algo que é integral. Então eu não devo treinar tático, treinar técnico, treinar físico, treinar psicológico. eu devo treinar em um ambiente que seja semelhante ao que? Ao jogo. E aí eu posso treinar o modelo de jogo. A forma que esse jogo vai assumir. E aí o jogo que eu vou por dentro de todos o seu adversário ele deve ser treinado. Tanto a sua estrutura 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 que não é nenhuma por distribuição melhor do que a outra e a forma que você quer que ela tenha. Lembrando que princípios vão ser os comportamentos que o treinador quer que sejam revelados e modelo é um conjunto de princípios. Então o modelo vai ser um conjunto de princípios de amplitude, de triângulo, de palco ofensivo, de encaixe de área, de bala descoberta, de ultrapassagem, de linha de passe, de compactação, de temporização, de penetração e todos os outros que acompanham o jogo de futebol. E eu tenho que treinar os princípios, eu tenho que treinar o físico, depois eu treino o tático, eu treino o técnico e eu treino o psicológico. o que que é o treino? Os princípios. O modelo de jogo, isso bem rapidamente, ele vai estar construído em função da cultura local, da filosofia do clube, dos objetivos do clube, das ideias de jogo do treinador e o seu próprio desenvolvimento. Um exemplo rápido, acabei de assumir as cinco vezes, a equipe sub-19 do Curitiba, que tem por objetivos do clube e filosofia para os próximos anos, investir nas categorias de base. Eu chego no clube que já tem dois jogadores com quatro, cinco, seis anos de clube e que o clube quer, ao longo dos anos, inserir-nos no profissional, eu chego para a diretoria e falo. Nenhum desses jogadores serve, eu quero todos os jogadores novos. Qual foi a minha adaptação à cultura do clube e à filosofia do clube? Zero. Qual que a chance do meu modelo de jogo, que é composto por tudo isso aqui, é sucesso? Muito baixa. Muito baixa. se o jogo e o plano não pode mais ou não deve ser visto a partir de fragmentações da técnica, da tática, do físico e do psicológico, o jogo passa a ser visto nos seus momentos. E os momentos são quatro. Quando eu tenho um posto de bola, a minha equipe está em organização ofensiva. Quando eu pego para a posse da bola, a minha equipe está em transição ofensiva. Estou sem a posse de bola, a minha equipe está em organização ofensiva. É assim que eu ocupo a bola, a minha equipe está em transição ofensiva. E aí eu posso treinar os princípios do jogo de acordo com os momentos do jogo. E aí nós temos mais um exemplo. muito simples para ir nos um pouco a visão sistêmica e a visão do todo e como deve ser composto o treinamento a partir de uma perspectiva de globalidade. Abraão, quatro ingredientes para fazer a bola. farinha, fermento, ovo, óleo. Farinha, fermento, ovo e óleo. Quatro é o suficiente. Para eu fazer o bolo, o que eu tenho que fazer com esses quatro ingredientes? Misturá-los e, com uma série de outros procedimentos, levá-los ao forno para que saia o bolo. se eu pegar só o farinha tem o bolo só no farinha? Se eu pegar só o farinha tem o bolo só no fermento? E se eu pegar uma fatia do bolo tem o farinha? Tem o fermento? Na fatia do bolo tem o óleo? Eu posso dizer que uma fatia do bolo representa o bolo todo? Porque a partir do princípio da especificidade a partir do princípio da especificidade se nós estamos dizendo que eu tenho que treinar de maneira global sem separar as capacidades sem separar físico, técnico, tático, psicológico os ingredientes se eu tenho que treinar todos juntos ao mesmo tempo eu posso fazer só coletivo para jogar no fim de semana eu faria de segunda a sexta para me tornar o mais específico possível eu faria somente o que? Coletivo seria o mais específico só que aí os especialistas podem me auxiliar se eu só aprender coletivo o nível de intensidade do jogo o que acontece como é? o nível de finalizações que é uma ação técnica determinante do jogo nos coletivos eu já sei que o nível de finalizações o número de finalizações no coletivo vai ser baixo se eu pego o time titular contra o time reserva o time titular atropela o time reserva quantas vezes o time reserva o time titular teve que contactar poucas e aí daqui a pouco o time titular vai enfrentar um time que é superior ao seu que você vai ter que contactar quantas vezes no jogo? várias então ao invés de eu treinar o bolo todo durante a semana ou seja fazer somente coletivos eu treino o que do bolo? as fatias do bolo para fatias maiores 11 contra 9 10 contra 8 11 contra 11 por que não? para fatias pequenas 10 contra 1 1 contra 1 3 contra 3 dependendo dos princípios que eu quero treinar eu vou treinar compactação compactação no princípio que eu vou ouvir muitos jogadores ou poucos jogadores todos eu vou treinar compactação com dois jogadores então é um princípio que eu não treino o dois contra dois agora o dois contra dois eu consigo treinar a tabela? consigo treinar a ultrapassagem? consigo treinar o oferecimento de linha de passe? consigo treinar a infiltração movimentação nas costas do adversário? consigo então o segredo é entender que fatia do bolo você vai treinar e de que forma você vai construir esses treinos então a tendência dos esportes coletivos não é só do futebol muitos autores têm há décadas falado escrito e produzido sobre isso que o jogo é treino e o é jogo se jogar 11 contra 11 é um ambiente mais específico eu preciso criar nos treinamentos um ambiente tão específico ponto porque eu parto de um princípio básico do treinamento de qualquer modalidade que é a especificidade se eu treino jogando ele aumenta a possibilidade dos jogadores serem autônomos e terem capacidade de tomar decisões porque se eu dou um treino analítico eu ponho um treino aqui ou um treino lá ele pega a bola e tem que colocar onde? no treino lá e no jogo é assim que se desenha o problema no jogo não tem o cone o cone mexe e tem o tipo e além disso eu posso treinar exatamente da forma que eu quero jogar exemplo eu quero treinar a minha equipe para que tira de novo o adversário não o zagueiro meu vai para a boa e três jogadores façam uma cobertura para caso a disputa da bola longa seja favorável ao adversário ou raspe e eu não consiga ficar com a primeira bola e eu tenho três coberturas preventivas qual que é a melhor maneira de treinar isso? é correr no vento do campo? qual que é a melhor maneira de treinar isso? fazendo exatamente isso eu posso criar um treino e que a disputa da primeira e segunda bola no tiro de meta vai valer o ponto a hora que o jogo correr segue o jogo o gol vale um ponto maior porque é mais importante do que ganhar o tiro de meta é fazer o gol eu posso dar dois pontos para o gol e toda disputa de primeira e segunda bola de tiro de meta eu dei um ponto para ganhar para quem não é e aí eu construo com a minha equipe que quando houver tiro de meta um vai para a bola e três fazem cobertura aí mas vai ter pouco tiro de meta e aí você não é pouco você tem com o gol na sua mão todo lateral é tiro de meta toda falta a favor da equipe não é falta é tiro de meta e escanteio tiro de meta se você quiser mas você cria uma situação que você aumenta o número de tiros de meta para que a equipe faça várias vezes e repita o princípio que você quer treinar que é o princípio de quebra de linha e cobertura de boa área tenho um exemplo quantas são as possibilidades no jogo de futebol infinitas se eu tenho jogadores treinando de maneira mais específica mais autônomas mais autônomas e treinando conforme eu quero jogar aumenta a chance de eu ter jogadores inteligentes e aí eu preciso criar um ambiente de jogo um ambiente que seja extremamente competitivo porque jogar é competitivo ou não ponto totalmente competitivo qualquer jogo na base lá do paulista sub 15 aqui você vai assistir um jogo ele é extremamente competitivo eu preciso recriar esse cenário onde? no treino e aí se eu faço uma fila gigantesca lá e eu faço um chute no gol a cada três minutos quatro minutos cinco minutos um ambiente totalmente previsível qual que é a chance de eu deixar esse treino competitivo? semana passada cinco anos nos veículos de imprensa um treino com fila um treinador jogando a bola pra cima no fim de semana como esse esporte é sistêmico no fim de semana vieram os três pontos vieram os três pontos mas vamos ver isso ao longo do tempo o quanto essa equipe vai caminhar pra onde a evolução do futebol mundial está caminhando então é preciso criar um ambiente que seja livre a que jogar é livre mas que tenha regras que seja sério que tenha um contexto com significado e que seja global que seja tudo ao mesmo tempo e aí essa proposta metodológica ela tem como pressupostos o ambiente que garanta meu treinamento tem previsibilidade vai começar um jogo quem consegue se eu pedir pra vocês descreva o primeiro um look de um jogo alguém vai descrever da mesma forma esse um luto exatamente a mesma coisa atacante tocou pro atacante o outro atacante recuou pro meio campista meio campista faz um passe longo alguém vai fazer igual a outro esse um luto alguém acha que vai conseguir fazer exatamente o que realmente vai acontecer nesse um luto porque o contexto do jogo é um contexto imprevisível um contexto de desequilíbrio permanente de caos permanente eu não sei onde está a bola agora a bola está lá agora a bola está aqui de repente vai um passe longo de repente entra um passe curto e isso gera o que com a minha estrutura da equipe desequilíbrios constantes das organizações constantes então pra que que eu vou fazer um 11 contra 0 porque qual é o desequilíbrio do 11 contra 0 não tem um outro lado 12 contra 0 não tem caos 12 contra 0 dá tudo certo desafio eu preciso criar um treino que seja desafiador que seja motivante que sugue o máximo de quem joga vamos pensar um treino que não gere desafio 11 contra 8 então o time com 11 jogadores em meio campo um gol pra cada time o time que joga com 11 com 11 jogadores ele tem um gol valendo 3 pontos e o time que joga com 8 tem um gol valendo 1 tá mais fácil pra quem fazer gol porque tem 11 jogadores e eu dei quantos pontos pro time que faz o gol valendo com 11 jogadores 3 dali 5 minutos se eles fizer 2 gols vai ter quanto treino 6 a 0 qual que é o desafio desse treino ah mas eu tô treinando a fatia do jogo não tá não se não é desafiador esquece você tá ferindo um pressuposto básico no ambiente de jogo agora esse mesmo jogo 11 contra 8 você coloca 3 gols pro time que tem 11 pro time que tem 11 você coloca 3 pontos né o gol pro time que tem 8 pro time que tem quase você dá 1 ponto só você dá 2 toques na bola pro time que tem 11 e você deixa livre pro time que tem 8 porque falta pro time que tem 11 em qualquer lugar você dá uma falta lateral do lado da área ficou mais equilibrado ou não vai ficar mais equilibrado pra cada 1 que o time que tem 8 fizer o time que tem 8 tem que fazer quanto 3 e pra finalizar queria mostrar alguns vídeos dos mesmos princípios de jogo que nós discutimos aqui que foram recentemente está sendo que vai ter que sair que foram que apareceram recentemente minimiza e abrem em 2 mediaplay já é pra tá aqui primeiro vídeo já tá aqui Rafa vai não perdão feche feche Curitiba 2 0 48 segundos se quiser seleciona um pouquinho abre o vídeo não precisa abrir ele todo abre um pouquinho do lado pra que a gente enxergar a linha do tempo 48 segundos eu vou ver isso Obrigado. Para encerrar, eu peço desculpas por ter excedido o tempo, mas muitos assuntos para abordar em pouco tempo. Conceito de prece, diminuir em espaço e tempo as ações do adversário. Tem espaço e tempo aqui para o adversário agir? Errou? Bastante. Pode soltar. Tem espaço e tempo aqui para o adversário agir? Menos, né? Pode soltar. Esse passe aqui é o passe de segurança para fazer? Esse aqui é? Esse aqui para trás é? O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. Pode ir. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. O cara foi muito bem que ele saiu com o drible. Tem espaço, tempo para agir? Bastante, pode soltar. Tem espaço, tempo para agir? Menos, né? Pode soltar. Tem espaço, tempo para agir? Muito bom, solta. Tem espaço, tempo para agir? O que esse lateral faz quando a gente perdeu a bola? Já adiantou. Imagina se ele corre para trás. Isso seria uma coisa que pode acontecer. Perdemos a bola aqui e ele afasta. Teria mais tempo para agir esse cara? Muito mais. 1,27m aí, Rafa. Vamos 6,35m, por favor. Assim a gente mostra os dois defensivos. Conceito de compactação, qual é? Fechar espaço entre as linhas, diminuir a noção do adversário em largura e profundidade. Mais ou menos, eu acho que esse aqui é um extremo. É, mas aí é uma amplitude no campo de defesa, né? Ó, a... A largura aqui... Esse aqui é o meu lateral direito. Se o extremo do game abrisse aqui, ó... Eu acho que ele geraria mais dúvidas na minha linha de defesa. Perceba que eles têm um jogador querendo fazer o quê com a minha compactação? Abrir. Mas aqui, o que que ele tá? É, a equipe toda tá em quantos metros, aproximadamente? 9,17,16, 1, 20 metros. Pode soltar. As referências para matar, elas são muito fortes, dois passos, né? E não do adversário. Não somente do adversário. Beleza. Pelo outro e 27. Quanto a distância entre eles? 65 metros, aproximadamente. Pode soltar. Não é mais o mesmo jogador. Qual é a largura da equipe? Quase toda a largura do campo. Pode... Passar para o próximo. 15,36. Esse aqui, ó, ele ainda tá aprendendo a sair de trás. Tirar a burra de trás, literalmente. Onde era o que ele tá? Esse aqui, ó. O zagueiro do lado esquerdo. Aqui, ó. Onde tá a equipe toda do Grêmio? Quantos jogadores eles têm pro contra-ataque? Se esse aqui tá aqui e vem uma longa aqui, ele já não consegue chegar aqui e cortar essa longa? Aqui não tem dois, mais uma cobertura que é pra tá aqui, ó. Pra um. Conceito do bloco ofensivo, qual é quando a equipe está no campo de ataque? Formaram uma unidade ofensiva. E aí, acho que terminou com um cruzamento essa jogada, se eu não me engano. Caralho. Ó, má distribuição da... Esse jogador aqui, o cruzamento foi bom. Esse jogador aqui não faz esse gol. Uma referência aqui, ó. Ele tá fora do quê? Fora da zona de finalização, ó. Entre traves. Esse volante aqui? Vamos correndo, eu poderia tá aqui, ó. Pode fechar. Trinta a sete. Último vídeo. Formação de piangos. Diágua, 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 diágua. e já era para estar saindo de trás o zagueiro aqui, pode soltar desafios do treinamento sistêmico formadores de opinião conhecerem o método conhecimentos básicos atingirem os níveis gerenciais dos clubes quem contrata? dirigentes de futebol os gerentes de futebol os maiores tomadores de decisão a utilização exclusiva do método é suficiente lembrem que eu disse em um determinado momento o treinamento sistêmico das fatias do bolo não exclui o treinamento dos ingredientes agora o quanto se você treinar a semana toda só farinha só leite só fomento se você treinar só um ingrediente e achar que no fim da semana você vai ter um bolo ou você mistura esses ingredientes nas sessões de treino e na todos ao mesmo tempo sabendo que cada treino seja 2 contra 2 1 contra 1 11 contra 11 ele tem uma carga física, técnica, tática psicológica ou a chance de você ter um produto final pobre é grande aprimorar o controle da carga de treinamento é usar como que eu consigo combinar o gasto da distância percorrida do treino eu sei que no jogo o meu volante correu 11 km então eu sei que essa é a carga do jogo eu sei que dos 11 km tantos foram numa determinada faixa de velocidade outros tantos numa outra faixa de velocidade como que eu modulo a minha semana de treino qual que é o gasto de distância percorrida adequado pra segunda tendo jogada no sábado pra terça pra quarta pra quinta dois dias antes do próximo jogo além do controle da carga de treino a carga de treino não é só física eu filmei esse jogo eu tenho que usar a filmagem desse jogo pra qual jogo pro seguinte o que que a equipe fez bem o que fez mal o que pode melhorar eu tô tentando a carga que é uma carga de tudo não é uma carga física eu dei um treino de passes atingi o objetivo quantos passes foram dados quantos certos quantos errados o passe foi feito só pelo passe ou foi um passe vinculado a um princípio de jogo que princípio de jogo tem relação com o passe vale um tabela formação de triângulos eu formo triângulos pra fazer o que por mais fazer no jogo passe ou ter esse controle pra saber se a equipe está em evolução necessitamos particularidades e não réplicas não adianta achar que o mesmo formato mesma quantidade de farinha fermento e leite do Adriano na equipe dele vai ser a mesma da minha é outra equipe é outro contexto é outra cultura é outra filosofia é outra categoria é outro objetivo logo é outro bolo é outro jogo é outra forma de construir esse bolo divulgar os resultados obtidos eu treino dessa forma tenho conseguido resultados tenho atingido objetivos as equipes têm crescido os resultados têm vindo eu vou construir um bolo que não ganha de ninguém um jogo que não vai tornar a minha equipe mais competitiva mais inteligente vença mais partidas também não vai adiantar e uma melhoria contínua o que dá para fazer melhor do que nós já estamos fazendo esse lema da universidade é fantástico acho que é ele que nos motiva a estar aqui hoje e eu queria novamente agradecer a oportunidade de poder encerrar o curso da grandeza que é este curso da universidade de futebol sem dúvida um dos melhores do país no tempo muito obrigado aí estão os meus contatos estou à disposição aí de vocês por troca de e-mails algum contato ou o que vocês acharem conveniente obrigado bom dia a todos gente mais uma vez agradecer o Eduardo Barros o amado querido sou suspeito para falar da relação e carinho que a universidade de futebol tem com ele agradecer também a presença dos amigos aqui o Rodrigo Belão outro professor Rodrigo Leitão nosso querido amigo também outro grande colaborador da universidade de futebol que vem ajudando a gente levar esse método mas eu acho que a gente faz a transformação com conhecimento e com atitude então cada vez mais a gente vai levar propiciar para a comunidade e contar com ela para a gente aumentar o nível de massa crítica deixa eu passar alguns recados rapidinhos a gente volta aqui pontualmente para agora para a fala da participação do Eduardo Freeland outro amigo querido e que vai nos trazer uma visão de coordenação de um trabalho das categorias de base faz uns trabalhos mais competentes no Botafogo do Rio de Janeiro o Rodrigo trouxe uma visão riquíssima do olhar para o jogo e não tenho dúvida que despertou despertaram muitas inquietações aqui na gente e o conteúdo que está à disposição do Módulo 10 igualmente vai acho que fazer uma boa contribuição para a gente avançar nessa discussão que não tem fim está sempre em evolução e o Freeland vai nos trazer uma contribuição riquíssima dos desafios das oportunidades do processo de desenvolvimento da transição de atletas para a equipe principal é hoje um cenário muito realista da formação do nosso país para todos nós então a gente volta pontualmente começa às 2h15 a gente está atrasando um pouquinho em vez das 2h15 e agora vocês têm um tempo livre o nosso pessoal está aqui com os ingressos do museu para todos ou vocês podem almoçar agora e ir para o museu depois ou ir para o museu agora e depois fazer o almoço a gente fez um acerto aqui o pessoal fez um preço especial eles vão cobrar 30 reais o almoço e vão dar o refrigerante então todos nós aqui estamos convidados a almoçar aqui ao lado para quem quiser e o museu os ingressos aqui a gente também foram cedidos pelo museu mais uma vez agradeço a gentileza não só do espaço da equipe que nos ajuda como também desse privilégio de a gente conhecer um dos principais acervos do futebol do mundo obrigado até as 14h15 e aí o